Comissão Anticorrupção, o seu dirigente, Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, ato serviço ou responsabilidade, o dilaberemos o suborno. Comissário Comissão Anticorrupção, Rui Pereira, o subacargo, Sofia Cira e o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, ato serviço ou responsabilidade, não controla a hemoroxira, também em uma vida dependendo da hemoroxira e do Instituto Refere, mas durante não há uma questão com a hemoroxira. Sim, através de compras de medicamentos, se a hemoroxira utiliza o resíme geral do procedimento, com certeza não impacta na hemoroxira. Só que a hemoroxira interligou o prazo, a hemoroxira expira. Se o senhor diretor explicou, a hemoroxira, a hemoroxira recomenda mínimo de 18 meses, têm que cumprir, se lá não é a experiência de Alandade, se não é mais fatos em doves. E eu espero que a hemoroxira a hemoroxira, o velho problema. Também dizem, diretor executivo do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, ato, estocam em uma estoca que a haja refere a permanente. Também o município será mais dependendo da haja com a ciência de farmácia. A informação que está agora, a maioria, menos de 15% do stock. Essa semana que o hospital nacional parece que é 11 ou 12%. Não é situação normal. Quando a situação de aquela, se não é stock menos, a minha esforça é fazer a prensa e filofalização, não é menos. Mas é importante que a base tem que ser stock estável. Então, durante a nível nacional, a situação de aquela. Não é possível. Tem que ser o plano e o dia. O plano e o dia, o plano não é o FPM. O plano é o Ministério da Saúde, não é acumulado a informação. O centro de saúde, o posto de saúde, o Timor, o Larantão, sai dados, baseia dados, não é entrega ao FPM, compras do orçamento do FPM. Stock não é o FPM que resolve. A Comissão Anticorrupção se continua a monitorização do Instituto do Estado Unido a do Prevê no combate à corrupção e a Timor-Leste. José Mendes, Mário Ferreira, GMN.